Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Quem chega no INSS, dá entrada num pedido de um benefício, sem nunca ter precisado, espera uma perícia, quando entra dentro da sala, encontra uma pessoa arrogante, cheia de direitos, porque é funcionário público, não estamos generalizando, mas a maioria se encontra nessa situação, um semideus que nem olha na cara desse segurado, não olha a documentação, muitas vezes o segurado vai querer falar alguma coisa com relação a sua incapacidade, ele manda se calar, isso quando não, humilha o segurado, porque muitos estão reclamando que estão sendo tratados como vagabundos, ouvindo isso da boca dos peritos, mandando ir trabalhar, falando que a pessoa está inventando um problema porque ela não quer trabalhar. Pessoal, eu já deixei claro em outros vídeos e vou repetir, por mais que o perito esteja lá no INSS como funcionário público, ele pode responder um processo na área civil e lhe pagar danos morais, pessoal, porque independente dele ser um funcionário público ou não, ele é um médico. A partir do momento que você entra dentro da sala para passar por uma perícia, querendo ou não, é uma consulta médica. Existe uma ética profissional que esse médico, ele deve seguir. Isso diz o Conselho Regional de Medicina, aí da sua cidade, do seu estado, você pode entrar com uma representação no Conselho Regional de Medicina, dando o nome do médico e o CRM desse perito. É claro que você vai ter que provar, nós já falamos que é difícil você provar, a não ser que você consiga gravar um vídeo, gravar um áudio que comprove essa fala absurda, essa falta de atenção que não segue a ética médica. Então, muitos peritos pela população, pelos segurados do INSS não saberem disso, eles se acham semideuses. Por isso que todos os vídeos, vários vídeos, eu já manifestei esse conhecimento para todos os segurados. Mesmo que você não tenha oportunidade de gravar ou falar, faça uma reclamação no Conselho Regional de Medicina, ligue para a ouvidoria do INSS, procure um funcionário, a direção da agência, na hora, e relate o ocorrido. Você não pode se calar, porque muitos desses peritos fazem esse tipo de atitude, não estamos generalizando. Por quê? Porque as pessoas humildes, geralmente, eles sabem com quem mexe, eles mexem com os mais humildes, que não vão saber se defender. Essas pessoas vão embora chateadas, aborrecidas, e não tomam atitude. Então, está na hora de começar a mudar certos conceitos. Ah, eu não quero encrenca, ah, eu não quero me posicionar. Ninguém está mandando você partir para cima do perito. Só que uma ação judicial, uma reclamação, deve ser feita. O povo já se calou muito, nós já ficamos muito calados, aceitando tantas coisas, e olha a situação que nós chegamos. Está na hora de ter, realmente, uma mudança, pessoal. E isso tem que partir de cada um de nós. Mas vamos voltar aqui, oh, ao assunto do recebimento, depois que você ganha o processo, tá? Bom, para você receber, passou todos os trâmites lá do processo, você entra com o processo, aí esse processo vai ser enviado para um juiz, leva um tempo para chegar até o juiz, tá? A hora que o juiz tomar conhecimento, vai começar as intimações, por exemplo, o INSS, se manifestar. Vai começar todo um trâmite judicial. Uma coisa que as pessoas não sabem. Muitas vezes, um processo demora mais numa região e menos em outra, pessoal. Vocês sabiam disso? Exatamente. Às vezes, um processo, ele pode demorar, por exemplo, mais na região norte e ser mais rápido na região sul. Depende muito da quantidade de processos. Depende muito desse tribunal que está julgando. Então, muita gente, ah, mas o meu processo em seis meses resolveu. Aí tem gente de uma outra região, pô, 18 meses ainda não teve solução. Exatamente por isso. De uma região para outra varia. Além que todos os processos também não são iguais. Existem casos que são mais simples de resolver. Agora, existem casos que aparecem muitas dúvidas, aparecem diversos problemas no meio do caminho. E aí tem que ser resolvido. E nessas pendências judiciais, enquanto não houver uma solução, enquanto elas não forem eliminadas, é natural que um processo demore mesmo. A média que um processo demora é de 18 a 24 meses. Nós já falamos que nesse período você não pode trabalhar. Infelizmente, se você não tiver alguém dentro da sua casa que continue, por exemplo, pagando as contas, trazendo a subsistência para a sua família, você vai precisar ficar dependendo aí, no caso, de amigos ou da família. Um processo, por exemplo, no INSS, que seria dentro da junta de recursos, ele pode ser julgado mais rápido. O ideal seria você não precisar recorrer à justiça, resolver dentro do INSS, porque seria muito mais rápido, facilitaria a sua vida. Mas, infelizmente, está cada vez mais difícil. O acesso do segurado no INSS está cada vez mais difícil, porque o órgão também está desestruturado. Por exemplo, a reabilitação profissional. Quantas pessoas que estão me assistindo aí, que já estão há mais de dois anos, aguardando, estão na reabilitação profissional? Quantos não estão com processo em análise na SEAB por mais de dois anos e até agora não obtiveram resposta? Pois é, existe um acordo entre o INSS, o Ministério Público e a Justiça Federal, que no máximo 30 dias deve ser feita a análise de um benefício ou não. E tem gente que, como eu acabei de falar, está há anos aguardando. Quer dizer, para vocês verem a falta de estrutura. Houve muita gente aposentando, principalmente depois da reforma da Previdência. Muitas pessoas ficaram com medo, não entenderam bem o que queria acontecer. Depois da reforma, pediram aposentadoria. Não foi aberto mais concursos para recolocação de pessoal. Então, acabou apertando muito a situação. E fora outros problemas que o INSS já vinha passando. Então, essa também é uma das dificuldades. Por isso que, muitas vezes, nós estamos ouvindo falar aí de mutirão. Teve um inscrito aqui no canal que me perguntou o que era um mutirão. Era para o BPC. Eu falei, na própria pergunta já está respondendo. Mutirão. É um monte de pessoas, um grupo de pessoas que se junta com o objetivo. Nesse caso aí do INSS, é dar solução a essas análises de benefícios que estão acontecendo. Então, são fatos que você que está entrando na justiça tem que ter consciência. Não adianta querer forçar uma situação. Você pode entrar, por exemplo, com um mandato de segurança na justiça, que é diferente de mover uma ação. O mandato de segurança serve para fazer com que o INSS cumpra o prazo estipulado por lei. Muita gente confunde o mandato de segurança com uma ação judicial. Ele é também uma ação na justiça, mas não é um processo. Ele vai fazer com que o INSS cumpra o que está bom. Se o prazo é 30 dias, o juiz vai receber o mandato de segurança, vê lá na lei. É 30 dias. Ele já vai imediatamente comunicar o INSS e pedir providentes. Esse é o mandato de segurança. O processo que nós estamos falando é aquele que tem todo um trâmite dentro da justiça. Esse vai demorar. Tá bom, pessoal? Então, fica essa dica para você. Se você entrar na justiça, não pode trabalhar, tá? Você que tem carteira de motorista profissional, não renove a sua carteira. Você pode, inclusive, ser acusado de fraude. Se você está pedindo um benefício de incapacidade, você não tem que renovar a sua carteira de motorista. Primeiro, porque a sua carteira de motorista consta que você exerce atividade remunerada. Você não pode fazer isso. Isso pode te prejudicar. O que acontece com esse processo do trânsito e julgado contra o INSS? O que acontece? Isso vai implicar que o INSS não tem mais como discutir, rediscutir o que o juiz decidiu. Iniciando, assim, a fase do cumprimento de sentença. Nessa fase de cumprimento de sentença, o que vai acontecer? O juiz já vai pedir os cálculos também de atrasados. Que esses atrasados vão começar a ser pagos, não a partir do momento que você entrou com o processo na justiça. Mas sim, lá do indeferimento que você teve, da negativa que você teve lá no INSS, que te levou a chegar na justiça. Se você teve todos os processos, por exemplo, a primeira perícia negada, a perícia de reconsideração negada, o requerimento negado, o recurso negado, você não vai receber da data, por exemplo, do último também recurso que você entrou, não. Vai ser lá daquele primeiro pedido. Sempre do primeiro indeferimento. Então, o que vai acontecer? Vai gerar um bom dinheiro atrasado. Agora, tem uma sacanagem no final, né, que nós também deixamos claro. É viável todos os réus, todos os envolvidos no processo, poderem recorrer. Inclusive, você, segurado, se perder um processo na justiça, você também pode entrar com recurso, tentando reverter essa situação. Então, o que acontece? Muitas vezes o segurado ganha o processo, ficou nessa situação dependendo de família, dependendo de amigos, está lá numa expectativa muito grande para receber os atrasados. Quando chega o cálculo, o INSS recorre. E aí, o que acontece? Ele vai recorrer a essa junta recursal que existe na justiça em primeira instância, e esse processo pode demorar mais três anos. O INSS costuma fazer esse tipo de recurso exatamente para ganhar tempo. Ele sabe que vai ter que pagar esses atrasados, mas vai ganhar um tempo maior e vai fazer o segurado sofrer um pouquinho mais. Parece brincadeira, mas existe isso, tá, pessoal? Agora, com relação à implantação do benefício, a partir do momento que o juiz comunicar ao INSS, ele tem 30 dias para fazer a implantação desse benefício, tá? E você já tem que receber o seu pagamento rapidamente. No máximo, em 45 dias, você já tem que estar com o benefício implantado e estar recebendo o seu primeiro pagamento. Os atrasados também, tem uma coisa que vocês devem saber. Valores acima de 60 salários mínimos, eles são pagos em precatórios, tá? Precatórios são títulos que dependem do governo fazer a liberação para o pagamento. O governo geralmente faz isso uma vez por ano. Então, se ele tiver acabado de fazer, por exemplo, a liberação de precatórios e o seu processo chegou, por exemplo, se os precatórios chegaram, você vai ter que aguardar, às vezes, mais de um ano, um ano e meio, para poder esperar fazer a liberação do dinheiro. Isso não é que ninguém vai te pagar. Isso é porque, infelizmente, a data que chegou, por exemplo, para você receber os precatórios, tinha acabado de ser feito o pagamento. Então, demora um pouco mais. Abaixo de 60 salários mínimos, são através de requisição de pequenos valores. Podem demorar mais ou menos uns 60 dias. Às vezes, pagam bem mais rápido que isso, tá? Não chega a 60 dias. Então, abaixo de 60 salários mínimos, você consegue receber muito rápido os atrasados, desde que o INSS não recorra. Tanto para quem tem mais de 60 salários mínimos, ou menos de 60 salários mínimos. Então, é isso, pessoal. Tem que ter paciência. Infelizmente, as leis funcionam assim. A reabilitação profissional também, o que está acontecendo? Muitos processos judiciais que foram concedidos através da justiça, a própria justiça está enviando esses segurados para a reabilitação profissional. Outra parte do INSS que está completamente desestruturado. Quem foi encaminhado para a reabilitação profissional, recebeu, por exemplo, um comunicado de um assistente social chamando. Ela foi conferir todos os documentos, ela foi confirmar a situação do segurado, e aí fala para o segurado, aguarda. Tem segurados aguardando, muito mais de dois anos. E alguns ficam desesperados, né? Estão recebendo benefício e ficam, ai meu Deus, o INSS não me chama. Não é você que tem que se preocupar. Quem tem interesse em resolver essa situação o mais rápido possível? Você pode estar dentro da tua casa, cansado, querendo retornar ao trabalho. Você pode pedir alta. Agora, se você não quiser aguardar, você tem a liberdade de chegar no INSS e falar, eu não quero mais e quero alta. Agora, se a assistente social mandou você aguardar e você está recebendo seu benefício, a pressa é do quê? O interesse é do INSS em reabilitá-lo. Pior seria se você tivesse sido convocado, por exemplo, para um pente fino e o seu benefício tivesse sido cessado. Dentro da reabilitação, você não corre o risco da cessação do pagamento do seu benefício. Então, calma, se mandaram você aguardar, meu amigo, minha amiga, aguarde. O problema é do INSS, não é seu. A sua parte, nós já falamos, você já fez. Que foi pagar as suas contribuições todo mês ali, obrigatoriamente. Agora, quem tem que resolver esse problema, se tem funcionário, se tem curso para reabilitar, se vai poder reabilitar ou não, é o INSS. No caso, se você não foi reabilitado, você é de auxílio doença, que é o benefício de incapacidade temporária. Você foi encaminhado para a reabilitação. Passou dois anos, você não foi reabilitado, não fez nenhum curso. Você vai passar por uma junta médica dentro da reabilitação, essa é conhecida como a perícia da reabilitação, e caso não tiver condições de reabilitar você, e você comprovar através de toda a documentação que você não tem mais condições de exercer a sua atividade ou qualquer outro tipo de atividade, você pode sair da reabilitação profissional aposentado por invalidez. É o que eu estou falando. Quem tem um interesse maior em resolver esse problema é o INSS, que está te pagando, não está te oferecendo nada, e você está na sua casa recebendo o seu salário, graças a Deus, pagando as suas contas e sustentando a sua família. E isso não é nenhuma esmola, não. Como nós falamos no começo do vídeo, você pagou para receber isso. Então, fique bem claro, pessoal, não aceite humilhações. Isso nem do perito, nem dos atendentes do INSS. Não fique quieto. A partir do momento que você foi humilhado, quem paga o salário desses funcionários públicos somos nós, todos nós. Então, eles nos devem muito respeito. Esse negocinho de plaquinha, ah, desrespeitar funcionário público da cadeia, não dá cadeia nem para homicídio hoje em dia, vai dar cadeia por causa disso. Se você for desrespeitado, mova uma ação. Se você tiver testemunha, anote os dados da pessoa que está com você, que viu, presenciou, porque se você não conseguiu filmar, não conseguiu gravar o áudio, uma pessoa que também viu você sendo humilhado, ela serve de testemunha. Ela foi uma testemunha presencial da humilhação que você passou. Então, você pode processar, conversa com essa pessoa e inclua para mostrar que as suas alegações são verdadeiras e exigem dano moral. Acabou esse tempo de ficar abaixando a cabeça. Está certo, meu amigo, minha amiga? Nós temos aqui vídeo aqui no canal exatamente para isso, para trazer informação, conhecimento, mostrar caminhos para vocês. Eu deixo aqui um forte abraço para você que chegou aqui pela primeira vez aqui no nosso canal. Temos diversos conteúdos, diversos títulos, estudos sobre INSS que podem te ajudar bastante, como já ajudaram muita gente. Então, fique à vontade. Não deixe de dar um likezinho aqui nesse vídeo, se gostou da maneira que nós apresentamos aqui o nosso conhecimento. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre comigo, interagindo, ajudando o canal. Eu agradeço muito a vocês, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que todos nós possamos seguir sempre no caminho do bem, em frente, vencendo qualquer obstáculo e sempre agradecendo a Deus por tudo. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.